Música Olá meus amores, tudo bem? Hoje eu tô aqui nesse dia de Natal com vocês Pra comemorar esse Natal eu trouxe um peiteado puro amor Um peiteado muito lindo pra vocês Que eu espero muito que vocês gostem Estão me vendo com a mesma roupa, com a mesma maquiagem Porque eu aproveitei pra gravar vários vídeos pra vocês hoje, tá? Não hoje no Natal, gravei há dois dias agora atrás Então já aproveitei e gravei um batalhão de vídeo pra vocês Por isso vocês estão me vendo com a mesma roupa Então vamos pra mais um vídeo nesse dia iluminado que eu vou fazer Gente, então depois que você dividir o seu cabelo Daqui da frente até mais ou menos aqui Quase chegando na nuca Eu vou precisar fazer uma letra V Então eu vou desenhar, na verdade, dois bicos Vou puxar um bico pra cá E outro bico pra lá Assim que o V foi feito e puxado Você divide ele no meio, né? Pra ele ficar igual lá à sua frente Pra começar é importante que você divida Três partes iguais Como sempre, como uma trança comum Eu sempre tenho que começar posicionando ela pra frente Então eu começo a fazer a trança normal Porém é necessário que você posicione ela sempre pra frente Pra ela começar a fazer o formato, ó Faz a trança comum Na segunda vez que você for começar a trançar Você vai começar a embutir um pouco de cabelo E você só vai embutir cabelo da região de dentro Então sempre você vai pegar uma nova mechinha Linkar e trançar de novo Pega uma nova mechinha, linka e trança de novo Então, ó, peguei uma nova mecha E aí aos poucos eu vou afastando E imaginando onde estaria esse coração, ó E vou posicionando a minha mão pra trás E tranço de novo E, ó, aos poucos eu vou jogando lá pra trás Como se eu estivesse fazendo a volta do coração Toda mechinha que eu pegar Eu preciso jogar lá pro fundo, ó É necessário deixar a mão sempre bem firme E vai direcionando pro fundo Sempre passa a mão pra ajeitar Termina de trançar Coloca um grampo aqui só pra ficar E aí nós vamos repetir a mesma coisa desse outro lado Quando você for trançar desse lado Você tem que ficar olhando as direções Pra você poder posicionar sempre a sua mão, ó Na mesma direção que o outro tá Pra não ficar um lado mais alto e um lado mais baixo Agora é só soltar o grampo Alinhar bem o cabelo aqui embaixo E prender E aí é assim, gente Esse é o resultado final Eu deixei minha franja que tá meio bagunçada Já deixei ela um pouco aqui na frente mesmo Se você não tiver franja vai ficar todo prendido pra trás Fica lindo Quem olha de frente mal imagina o desenho que formou atrás Fica super romântico Se você é super apaixonada Um amor em pessoa Você vai amar fazer esse cabelo Não é fácil fazer Porque assim, não é que é difícil também Se você tem habilidade com trança Você vai conseguir Mas você só tem que prestar atenção Em manusear a sua mão certinha pro fundo E os dois lados mais iguais Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, me dê gostei Se inscrevam aqui Fiquem com Deus Um super beijo E até amanhã Tchau